O que é o público semelhante, Igor? O público semelhante é um público que é baseado nos algoritmos do Facebook. Então, a gente quer que, por exemplo, a gente faz um público específico das pessoas que compraram um determinado produto e a gente quer vender mais esse produto. Então, para que perder tempo criando segmentações super complexas, com interesses, etc., etc., sendo que a gente pode simplesmente falar para o Facebook que eu quero que você mostre esse anúncio do perfume verde para pessoas parecidas com essas que já compraram o perfume verde. Então, isso poupa muito esforço de segmentação e isso é a tendência de segmentação não só do Facebook, mas de todas as estratégias de display, de mídia programática. porque hoje a gente vê, nós estamos perdendo cada vez mais poder de segmentação baseado em dados third-party, que são informações que as plataformas já têm com elas. Então, por exemplo, os interesses do Facebook. São informações que o Facebook já tem sobre o público dele. Beats Beats Beats